O que eu vou começar falando, vou falar sobre as soluções múltiplas de problemas semilineares heterogêneos em Minas e Senhores do R2. Mas antes disso, tem uma introdução, vamos ver aqui, está aqui o outline de todo, tem muita coisa a falar. Mas aqui está a introdução, dizendo qual é o nosso objetivo, onde o ômega é um domínio exterior, isto é o complemento de alguma vizinhança conexa da origem, digamos, a bola. E a non-linear de superlinear no zero e no infinito. Deixa eu dizer que, em um artigo anterior, nós usamos o espaço de Bepo Leves, que é o D120 em ômega, com a norma do gradiente, com a hipótese de que a non-linearidade era sub ou super, mas com um polinômio, com um gross polinomial no infinito. Então, essa aqui não vai ser o caso, agora vai ser o caso com a Latrúniga. A gente sabe muito bem que, no caso de um domínio limitado, se a gente tem o D, vamos dizer, a gente considera D12 do DDD, é o nosso conhecido espaço Abolef, H120 e D. A gente sabe que, pelo Drudingamoso, que a função é o 2 está em L1, está todo U aí. E, de fato, você pode tomar o SUP na bola humanitária, e superfinito para qualquer alfa, até o 4π, que é o crítico, o beta. E, depois disso, fica, o C-alfa fica infinito para a alfa maior. E é só relembrando aqui que, em dimensão 2, a non-linearidade é chamada de subcrítico, se você tiver isso para todo o alfa, aqui embaixo, se ela for mais lenta do que qualquer exponencial, e crítica-se se ela for acima de um certo alfa, para até beta, se tiver esse debaio infinito, e depois de beta, aí fica zero. Quer dizer, ela começa muito acima de qualquer exponencial, até uma certa ordem. Muito bem. Esses são os tipos de non-indades que a gente vai considerar. E a nossa ferramenta principal é a transformação de Kelvin, que fornece um problema em domínio limitado, onde o F se torna agora desse jeito. 1 sobre X a 4, F na variável X, eu tenho um X sobre X2, que é o que vem da transformada de Kelvin, onde a X em X sobre X2, e o V correspondente, que aparece ali, é o U de X sobre X2, mas aí aparece esse peso também. Muito bem. É bom dizer que existe uma porção de trabalhos nesse tipo de problemas em domínio limitados, no caso subcrítico e também no caso crítico, começando com os trabalhos de Admurte, em 1990, Admurte e Odava, e no caso crítico também, tem alguns types aí que vocês vão ver, viu, gente? Está aqui, Oxo. Também nossos colegas aí, colaboradores e amigos de Figueiredo, Miyagaki, Ruf, esses artigos de Figueiredo com Ruf, Figueiredo com Duó, João Marcos e Ruf, etc., entre outros. E alguns desses artigos, claro, mostram similidades e outras as diferenças, né? No caso crítico, em dimensão, aliás, de Saboleff, em dimensões N maior ou igual a 13. De fato, N igual a 2, eu devia colocar N maior ou igual a 2. Aqui. Portanto, a nossa abordagem, em contraste com a literatura, em domínios limitados, permite que a gente considere non-lineais que são heterogêneas na dependência de X. Por isso, a gente não tem a hipótese de uniformidade em X, ou simetrias, ou em X ou em U, da non-linearidade, ou de um domínio, né? Nada disso é assumido. De fato, a gente pode ter non-lineardades que explodam em pontos interiores do domínio dele. Muito bem. E deixa eu dizer que para poder enfatizar o papel da non-homogeneidade, vamos considerar non-lineares dessa forma, B de X ou F de S. E, portanto, essa vai ser a equação básica que a gente vai considerar no domínio exterior, ω. E também o domínio limitado, que é o equivalente, usando o chamado de Kelvin, como a gente já falou. E, de fato, o resultado, um dos resultados principais, que é no caso subcrítico, crítico, essa equação tem uma solução positiva, uma solução negativa e uma terceira solução, no espaço de Beppo-Levy, que é de classe C, C1-Gama. E, de fato, cada uma dessas soluções tem um limite finito, quando o X tende para infinito. e a gente vai ser mais preciso com os seus limites e o sinal desses limites. E, como já disse, essas soluções são obtidas pela C, e soluções do problema em domínio limitado. E, para a procura de cada uma dessas soluções, no caso 3, que é o caso do domínio limitado, está aqui. No caso, vai ser o B1, sem perda de generalidade, vamos considerar que o ômega é o próximo ali, que é o fim da bola, unitária. Então, como a gente bem sabe, a gente usa vetos variacionais para encontrar pontos críticos, principalmente minimizantes, e, no caso daqui, a gente vai considerar a variedade de Nehari e a restrição do nosso, do funcional energiano a variedade de Nehari, que vai ser o que se chama um... o que é a tradução constante? Natural. Vai ser um constante natural para a Jota. Essa ideia já existe, já desde... se apresenta nesse artigo junto com o Wang, do Liu, e mesmo antes em Admurte, em 90, no caso crítico. A gente bem sabe que, em qualquer caso, a gente precisa de alguma condição do PAPS, no funcional da energia, se a gente for fazer a coisa diretamente. no caso subcrítico, com condições bastante naturais, o funcional restrito, a variedade de Nehari, de fato, vai satisfazer a condição do PAPS para todo ser ali na variedade, sem precisar usar qualquer condição do tipo Ambracete Rabinovides. Só superlinealidade. Portanto, a gente consegue obter uma solução positiva, uma negativa, e a gente quer comparar, poderia comparar essa coisa com os resultados da literatura. Mas deixa eu dizer ademnisso que também uma novidade especial no nosso é que a gente pode reconhecer essas soluções como minimizantes locais do funcional restrito, usando uma versão do resultado clássico do Brasil de Isnerberg, em 1993, também uma generalização que foi feita há muito tempo atrás, três anos após isso, pelo nosso colega Hussein Terani, que a gente adaptou para a situação aqui, para a situação presente. E, claro, a terceira solução então obtida por uma aplicação do teorema do Mountain Pass nessa variedade. E deixa eu dizer já de início que esse resultado é novo mesmo no contexto de domínios limitados do plano e a gente pode considerar como extensão a dimensão 2 do resultado bem conhecido de três soluções do Ziquiu Wang em 1991 no caso da foi para o caso do R3 de R3 em diante Rn para N maior igual a 3 N maior igual a 3 muito bem então vamos começar eu gostaria de falar nessa sessão dar um resumo de muitas coisas que já foram feitas que a maior parte da gente conhece só para alguns outros na na audiência que possam não relembrar está muito bem e o H10B é o fecho do C0 infinito da bola naquela norma do gradiente a gente sabe que tem uma imersão contínua até o suponente crítico 2N sobre N menos 2 para N maior ou igual a 3 e como sempre quando a linearidade é subcrítica quando está abaixo do suponente crítico e crítica quando P igual a 2 3 isso no caso de N maior ou igual a 3 e o resultado de João que eu acabei de citar é do caso de dimensão N maior ou igual a 3 que assume superlinear 10 a 0 e subcriticalidade e mostra que usando a transformada usando a condição de Ambrosek Rabinovitz que está aqui então aquele problema tem pelo menos 3 soluções uma positiva uma negativa e uma terceira e vocês devem se lembrar de que a condição de Ambrosek Rabinovitz implica esse crescimento da primitiva em um crescimento de pelo menos S elevado a Mi no infinito e ela é portanto superlinear o small o F pequeno F pequeno sobre S vai para mais infinito quando muito bem a gente sabe também isso é tudo revisão claro e a em vista da identidade do povo já porque quando você tem a normalidade exatamente crítica assim se o domínio é uma bola ou em geral um domínio que é estritamente star-shaped então o problema não tem nenhuma solução a única solução que tem é a solução zero tudo bem agora vamos ver outros resultados o que é a abordagem via a maior variedade do Nehari bem vamos começar no caso limitado isso aqui é um caso limitado primeiro aqui tem um funcional energia muito conhecido de todos nós e aqui vem a variedade do Nehari dado desse jeito e sabe-se que o Nehari contém todas as soluções fracas do nosso problema ou seja um crítico pronto contos críticos de J com exceção do zero que a gente já sabe que o zero estava lá enfim já sabemos e se a gente tiver essa condição de que a derivada é maior do que Fs sobre S quer dizer derivada do F que está na equação então N vai ser uma subvariedade de coadilhação 1 do H 1 0 e de fato vai ser ifeamófica a esfera unitária do H 1 0 e sabe-se chama isso um constrante natural quando os pontos críticos do J restrito a variedade são também pontos críticos do funcional no espaço todo está certo não apenas a implicação que é óbvia de um sentido contrário existe nesse sentido quando a variedade de Nehari é um constrante natural então qual é a abordagem da variedade de Nehari bem a gente corta o F por abaixo e por acima então considero F1 vamos dizer que é o F cortado por acima 0 para S negativo o princípio do máximo para mostrar que essa ação tem uma solução com F1 tem uma solução vai ser positiva e portanto a solução do problema original e aí considera agora o J1 e é com a não linearidade aqui o F primitivo F1 do F pequeno F1 e a correspondente parte uma parte correspondente N1 da variedade de Nehari certo então mostra eu estou dando aqui apenas os passos importantes mostra-se então que o mínimo o ínfimo de J1 na variedade vai ser assumido num certo ponto com U sobre 1 e o que é mais importante é que a gente tem estimativa de que quando qualquer V esteja próximo de 1 de 1 sobre 1 no sentido do C1 que é pequeno vai ser positivo na bola em outras palavras isso implica que o J1 de V vai ser o J1 de V quer dizer e que o 1 menos V vai ser pequeno e mostra-se que esse 1 que é positivo é o mesmo local da restrição na topologia de C1 e fazendo a mesma coisa cortando por baixo o F considerando agora o J2 com o F2 a gente consegue ser também agora uma solução negativa que vai ser o mínimo local de novo do J restrito na topologia C1 bem aí usando finalmente as ideias do Brzezinski Nerenberg de fato a extensão para esses cortes dados pelo Porto Terani em 96 a gente pode mostrar que um mínimo santo local do J restrito na topologia C1 como no caso do Brzezinski de Nerenberg é um minimizante local da restrição na topologia H1 e uma vez que ambos são minimizantes locais do restrito a N a gente obtém um terceiro ponto crítico nesse caso usando o teorema uma versão do teorema normal peça do sub mais geral vamos agora entrar no caso animal igual a 3 você vê eu fiz uma revisão do que a gente já tinha feito no caso de domínios limitados agora vamos ver o que a gente já tem feito isso é tudo para comparar com o caso N igual a 2 no caso da variante de narrar em Rn com N maior igual a 3 vou mudar aqui apenas um esboço da prova no caso que a gente fez com com o Siegfried Karl e com o Senterani em dimensão N maior igual a 3 aqui a gente tem a equação você vê o mesmo tipo agora está em Rn para N maior igual a 3 com esse tipo de condição de fronteira as hipóteses são as usuais de 0 de massa 0 você vê que aqui não tem nenhum M o que diz que F0 e F' derivada em 0 são ambos são 0 e ela superlinear a F a hipótese é feita a hipótese que é superlinear no infinito que é esta subcrítico vamos dizer que vai até menor alfa menor a 2N sobre N menos 2 aqui e pegando um um peso aqui do lado direito que é bem natural para esse tipo de coisa para ficar definido que é o L1 interseção com L2 sobre 2 3 menos alfa que vai para 0 essas são as hipóteses você pode pensar por exemplo 1 sobre norma de X a Q com Q maior que N é um tipo típico de tal BX então temos o seguinte teorema que tem um problema tem uma solução positiva uma solução negativa e uma terceira solução que muda de sinal vamos lembrar aqui a dotação D1 2 que é o fecho de C0 infinito no RN com aquela norma do gradiente com essa norma aqui e vamos lembrar também que a gente tem essa imersão contínua até o L2 e vamos dar de novo vocês vão ver usando a abordagem da variedade linear vamos dar um esboço também da prova desse teorema aqui vamos ver aí tem uma diferençazinha como vocês vão ver como antes a gente corta né tem os dois as duas funções F1 e F2 considera os funcionais correspondentes bem como as variedades linear raras correspondentes aqui é o JI no I igual a 1 2 e mostra-se como antes que esses mínimos esses ínfimos do JI nesses NI são assumidos uma função UI e mostramos como no caso anterior cada I cada UI o sub I é necessariamente um mínimo local mas a gente não pode mostrar como no caso anterior que a gente tem isso que vai ser positivo em todo o RN isso foi uma coisa que motivou a nossa um artigo anterior que foi a consideração de de um novo tipo de de vamos dizer assim C1 versus H1 não foi bem C1 versus H1 versus D1 vamos dizer assim D1 2 DRN mas foi um subespaço do V do D1 2 VN que a gente chamou de V e para conseguir essa positividade a gente vai precisar ver qual é o comportamento e o ícone x vai para infinito tá certo então para isso a gente considera esse subespaço que é 1,2 D1 do DRN são as soluções 1,0 que crescem mais rapidamente do que 1 sobre x elevado a N menos 2 e nessa norma em V é claro está em N2 também que é dentro de uma quantidade nova D1,2 mas esse supremo de 1 mais x elevado a N menos 2 sobre absoluto valor absoluto de x para todo o RN então neste V a gente pode mostrar que aqueles U se tem um V próximo dele então agora V vai ser positivo em todo o RN quer dizer aquela coisa que a gente não conseguia mostrar antes na topologia C1 a gente consegue mostrar agora nessa topologia desse espaço V isso foi crucial tem um artigo inclusive aí e foi o God antes que a gente chamou como é que chama H1 versus um C infinito vamos dizer a C um C que diz exatamente isto aqui e agora vamos quer dizer a gente considera isso então a gente tem esse outro que foi por sinal ficou muito contente porque foi um tipo de de tipo de obras de Hindenberg que era bem diferente do que existia na literatura né bem 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 diferente muito bem tendo feito aí esse resumo levando ao menos uma meia hora ou um pouquinho mais vamos agora ver o caso R2 agora no caso de N igual a 2 vocês vão ver qual foi a necessidade que a gente teve de considerar domínios exteriores se a gente considerar o D1 2 como o fecho mesma coisa que a gente fez no RN agora com o R2 nessa norma a gente não tem mais um espaço de funções isso é uma coisa que é essencial quer dizer o que é que é esse fecho esse fecho de fato é um completamento né no sentido de espaço métrico e o que acontece é que isso não vai estar em L1 de fato não vai ser nenhum espaço de distribuições só para dar uma ideia o zero nesse fecho consiste de todas as funções que são no caso de R2 todas as funções que são constantes em todo o RN quer dizer essa classe de todas as funções quer dizer não se pode trabalhar no no D1 2 do R2 assim dessa maneira se bem que a gente pode no 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 domínio limitado e portanto neste caso a gente teve de considerar um domínio exterior digamos a bola ou exterior da bola de raio 1 e o espaço de 012 do ômega que é completamente esse 012 nessa norma e pode-se no caso do domínio exterior se você vai até todo o RN isso não faz sentido vamos lembrar aqui a anexualdade de Trudeau e Moser que a gente já fez na introdução a definição de subcrítico e crítico também que foi no sentido de Trudeau e Moser que a gente já mostrou já no início e só para para lembrar que esse espaço de Beplevin do ministerio não não tem funções L2 o gradiente está em L2 mas as funções elas mesmas estão apenas em L2 local quer dizer pode se caracterizar desse jeito mas tem certo trabalho para mostrar isso mas é natural que isso fosse verdade então voltando ao começo se a gente estuda o problema desse problema na bola no exterior da bola usando a transformada de Kelvin que é essa daqui claro que a gente conhece na bola em R2 é X sobre X é A2 quando é X em X sobre X é A2 o que acontece é que essa transformada de Kelvin transforma esse problema que era um domínio exterior nesse caso da bola por simplicidade transforma exatamente no problema equivalente que é na bola onde esse o chapéu vai ser o U de X sobre X2 e o peso como eu tinha mostrado antes envolve esse A de X vai ser esse B de X transformado dividido por um peso X elevado a 4 está aqui muito bem e de fato esse processo como foi mostrado aí pelo Ziegle Ficalco Couture Terane e Agente em 2018 mostrado que a transformada de Kelvin de fato é um isomorfismo isométrico entre o H10 nesse caso da bola e o espaço de Bepo Levin tente a definir o X vamos continuar trabalhando com esse problema no exterior então a gente tem esse teorema que a gente fez no caso de o B de X satisfazer essa condição e isso aqui vem naturalmente da transformada de Kelvin e pelo F pela parte F tem essas duas hipóteses principais o HB para o peso e o HF que satisfaz essas hipóteses é positivo para S positivo negativo para S negativo vamos dizer se a derivada cresce menor do que alguma exponencial você vê que esse caso aqui com essa hipótese o H1 de fato é certo podia ser problema subcrítico ou crítico mas enfim aqui a gente está falando do caso subcrítico agora mas esse tipo de hipótese permite a gente dizer que é que é isso por integração por integração que tanto o F como o F grande são podem ser crítico ou subcrítico mas enfim uma hipótese similar que a gente tinha antes que é isso agora a gente vai precisar de que essa desigualdade seja estrita quando o F seja pequeno e também claro o F é super ideal é zero super ideal é infinito mostra aquele problema 4 o nosso problema tem uma solução positiva ômega mais uma solução negativa ômega menos e uma solução que muda de sinal vamos chamar ômega zero e de fato o que esses limites a gente sabe de início já que são estritamente positivos para o ômega mais no infinito estritamente negativo para o ômega menos no infinito às vezes realmente tem um limite mais ou menos e bem no zero é apenas tem um limite é o zero pode ser qualquer número real tá certo? por outro lado quando a gente olha na bola agora vindo para a bola e considera o transformador de Kelvin então temos também esse teorema equivalente que agora só as hipóteses seriam HA e HF é o mesmo como antes porque o F é a non-linearidade agora o A agora se torna LP para algum P positivo fora da bola em L infinito e está no LP então o funcional quando a gente considera a variedade de Nehari como vamos chamar agora game né em CRGN satisfaz como antes a condição do PS todos os níveis C0 dessa nova dessa na variedade de Nehari e deixa eu apenas dizer que como essa ideia geral de dividir e conquistar a variedade de Nehari que como eu disse originalmente é dividida ao Centro Erano a a a gente usa essa essa idade essa essa ideia geral e deixou pra mais uma vez enfatizar os seguintes fatos Teorema 1 não usa qualquer condição de superneridade do tipo Ambrassati Rabinovici de fato ele pode considerar uma não linear que não é infinita como S logaritmo 10 tá certo esse é um caso subcrítico e super linear no infinito desse caso também é e também no Teorema 2 quando ele considera o restrito chamando o I agora do restrito restringe a variedade linear também satisfaz a OPS sem considerar sem o uso de qualquer condição do tipo Ambrassati Rabinovici finalmente vamos chegar ao caso crítico aqui já expliquei porque a gente tem de considerar no caso o domínio exterior quem insistir tem aquela norma então aqui nós temos HS como sempre multiplicado pelo FS aqui o FDS aqui é o HS multiplicado pelo crítico onde HS é um termo de ordem inferior ao crítico limite HS sobre agora beta S2 é zero beta sendo o crítico né onde é só infinito deixa eu lembrar para vocês o resultado original de Admurt com esse artigo que pode incluir os dois casos foi realmente o início de muita gente inclusive que eu já citei aqui dos meus colegas e amigos que entre outros começaram a trabalhar esses problemas críticos está aqui a a a a hipótese essencial do Admurt ele considerando a bola um H de XU multiplicando a elevada a alfa ou ao quadrado quer dizer onde o H tem essa condição de uniforme uniforme na 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 em X então o ínfimo do H de XS vezes S na bola e considera esse limite o limite inferior disso o L0 então ele mostrou que no caso de L0 ser mais infinito o problema tem uma solução positiva está certo então isso é eventualmente o caso para crítico ou subcrítico cobrir as duas situações solução positiva muitos outros como eu já falei depois desse resultado consideraram as tensões dele próprio Admurti Cunhada e Admurti Abafo Braxante de Jairo João Marcos Olímpio Bernardo entre outros fizeram artigos onde essa condição foi melhorada apenas para L0 podendo ser suficientemente grande não precisava ser mais infinito bem como os outros resultados na existência e não existência de uma solução positiva está certo? é bom ressaltar isso e agora a gente enfatiza também que no nosso trabalho a gente não assume qualquer simetria se você considerar o domínio de esteril como sendo o complemento de ômega o complemento de ômega como sendo a bola não precisava disso essa simetria foi só para simplicidade de exposição pode fazer tudo no caso do ômega o complemento de ômega apenas conter uma bola a bola unitária quer dizer não assumimos nenhuma condição de simetria no complemento da bola do domínio exterior e também nenhuma condição de uniformidade em x ou em u para a nossa linearidade que no caso seria isto isso aqui onde o a de x vem do b de x que era no instrumento exterior através da transformada de Kelvin dá um b desse tipo para equação e dividido por x a 4 porque isso tem uma mudança de variável e um dos nossos resultados principais é o seguinte teorema junto com o centeroide agora suponho que esse é o eu queria ter que colocar no L0 chapéu qualquer coisa assim porque é o limite inferior de HSS quando esse vai para infinito chamei isso L0 a gente assume que o b satisfaz o HB agora para todo o p não somente para o 1 e que uma das duas condições C1 ou C2 C1 e C2 é verdade essas condições estão aqui abaixo com isso a gente mostra que esse problema que é o problema do mundo exterior tem uma solução positiva e uma solução negativa com esses limites sendo respectivamente positivo para o mais no infinito e para o menos negativo no infinito e somente para acho que estou indo muito mais rápido do que eu esperava e então as condições que vai ter aqui são do seguinte tipo uma ou outra o C1 e suponha que seja positivo não interessa qual não interessa ser grande ou qualquer esquecido limite de HS e limite inferior do HS positivo tem um outro tipo typo como se diz aqui tá gente isso é um typo limite ínfimo de HS vezes S positivo e o sup de 1 menos 1 sobre AX2 a quadrado vezes o B sendo o mínimo o 4 sobre beta que é aquele crítico sobre esse L0 que é esse número positivo aqui essa é uma outra coisa das condições e veja que essa condição aqui permite de fato que no C2 2i que o B seja 0 desde que a gente tenha um que no 0 o B de X ao redor de algum X barra seja positivo pelo menos deixa eu ver se vocês estão vendo aí essa condição ou tá bom sai eu tinha que ler o limite ínfimo da 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 como se chama da média na bola de centro R centrada em X barra cresça pelo menos como logaritmo de 1 sobre R para algum gama maior que um gama 0 dado entre 0 e 2 e os comentários finais eu vou terminar daqui a pouco são os seguintes bem claro que a gente colocou uma porção de coisas técnicas aqui por clareza da exposição tá certo existe algumas coisas mais técnicas também que são necessárias segundo essa condição C2I que permite o H de 0 H de S vai ir para 0 multiplicado por S ainda pode ser compensada pode ser compensada conseguindo um B de X que vai para infinito na maneira controlada um exemplo típico é quando você toma por exemplo logaritmo de X mais de X barra a uma potência maior do que gama 0 e a gente poderia portanto dar a seguinte definição que esse par H B na idealidade em S e B de X por peso consiste em um good match como se diz isso em português quando qualquer uma dessas duas condições for verdadeira verdadeira aqui aqui tem uma missão do limite de HS positivo e isso aqui inclusive essa segunda é muito fácil de ser obtida principalmente no caso com uma bola esse caso aqui vai explodir certo e o caso em que o L0 é 0 desde que exista um X barra e a gente satisfazendo essa condição quer dizer pode haver X barra onde essa coisa exploda onde o B de X vai explodir está certo mas de uma maneira controlada pelo menos como log de 1 sobre R a gama a gama maior do que algum número por exemplo quando se eu te tomo um gama 0 maior ou igual a a 1 se for um gama 0 fixado assim e o gama for maior do que isso então um HS da forma 1 sobre essa uma potência pode funcionar mesmo com uma potência que vai ser nesse caso uma potência que vai para 0 um expoente que vai para 0 e vai dar o L0 igual a 0 isso é um exemplo típico disso portanto esse comentário número 2 a observação vale ser enfatizada e também essa definição vai ser integrada e é claro que um teorema equivalente e também uma definição equivalente no caso do H A H A de X que é para o caso da BIM limitada nesse caso a bola poderia ser o jogo exterior e limitado quando tem a bola também poderia ser poderia também ser enunciado mas isso aí não não coloca aqui para por uma questão de não tornar isso ainda mais longo e com muita tecnicalidade né como deve ser em geral eu acho qualquer artigo qualquer artigo que é feito numa numa videoconferência ou numa exposição em geral joga muito dessas coisas quem quiser que veja e que veja o artigo depois por sinal esse artigo tem que estar submetido e aqui estão algumas das referências que nós usamos que eu mencionei inclusive no artigo né esse artigo original do Ademurto depois do Ademurto que também foi em 90 e outro que dava com os praxantes foi em 2000 a gente já tem uns 10 anos após antes disso teve o Nerenberg que a gente menciona tem esse aí que a gente fez com 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 o essa em pariança crítico-pônticos mas foi no caso ainda de subcrítico e um crescimento polinomial esse é um artigo básico do Iberto sobre regularidade está aqui o artigo do João Marcos um dos artigos de Jair com João Marcos com Ruf em 2011 esse outro aqui do Aline de Jair com Aline que eu e com Bernardo que foi anterior a esse que está em ordem alfabética 95 outros do Ruf com Figueiredo Figueiredo com Ruf sobre não existência caso crítico soluções radiais Gossub isso aqui é que a gente usou esse geral para ter o teorema de espionando mal peça na variedade regularidade está aqui o Leões está aqui o teorema de três não três soluções do do Wang está mais aqui as três soluções 91 o teorema clássico de Trudiger Mousa e o teorema que a gente utilizou mesmo a versão adaptada para o nosso caso do H1 versus C1 em variedades que foi do 196 bem gente isso é a história que eu tenho de contar a vocês muito obrigado pela atenção a versão